Salve, salve pessoal! Tudo beleza? Tudo tranquilo e tudo suave com vocês, pessoal? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós postamos as informações do mundo rodoviário pra vocês. Galera, eu vim trazer algumas atualizações e mais um fato que ocorreu aí com a empresa. Né? Se embora, então... Bom, galera, eu tô fazendo esse vídeo gravado é porque eu tô revoltadíssimo com as diretrizes aqui do YouTube, porque quatro vídeos meus que foram ao vivo estão desmonetizados. E vídeos que são gravados, geralmente que eu gravo aí, está normal. Agora, bunda, peito, né? Essas coisas aí no YouTube, vocês sabem, mais ou menos, alguns canais aí que a gente tem conhecimento. Normal, né? Agora a gente faz um vídeo aqui, um conteúdo bacana, e sem violar as diretrizes do YouTube, os nossos vídeos ficam desse jeito, né? Então eu peço a compreensão aí do YouTube, o pessoal aí que é moderador do site, pra tomar mais cuidado aí, porque a gente produz conteúdo aqui informativo, né? Agora, cenas meias daquele jeito aí, tá complicado. Aí o YouTube tá viveria aí, ninguém fala nada, né? Bom, galera, desculpa o desabafo aqui, porque é complicado. A gente rala pra fazer vídeos aqui, ao vivo, quanto eu falo. Agora, vídeos gravados, por isso que eu estou gravando este vídeo aqui pra vocês, tá? Bom, galera, vamos lá então. Eu quero trazer uma atualização do caso do carro lá da Transbrasil, que tombou nela no Maranhão. Bom, e graças ao nosso parceiro, o site e revista do ônibus, que tá trazendo essa informação aí pra gente, nós vamos compartilhar com vocês. Bom, no Maranhão, o ônibus da Transbrasil tomba na BR-222, em Santo Inês, deixando vários feridos. Um ônibus rodoviário da aviação Transbrasil, que trafegava pela BR-222, na altura da zona rural do município de Santo Inês, acabou tombando na manhã desta terça-feira, dia 10, deixando várias pessoas feridas. Como informou a Polícia do Aviado Federal e a TV Mirante, a linha em que o ônibus fazia não foi informada. Mostrei isso aqui há poucas horas, né? Ao menos as sete pessoas ficaram feridas e foram subidas por motoristas que passavam pelo local do tombamento do ônibus e por equipes do Corpo de Bombeiros. Todos os feridos foram atendidos no Hospital Municipal de Santo Inês. Algumas tiveram ferimentos críticos, né? O estado só dos passageiros, que são considerados graves, não foi atualizado pela unidade de hospital. Os mandamentos iniciais da PRF apontam que o ônibus estaria seguindo para São Paulo. Ainda de acordo com a PRF, o condutor do ônibus afirmou que o veículo tombou após ele tentar desviar de um veículo que invadiu a contramão. A empresa Transbrasil ainda não se manifestou sobre o fato, até a publicação desta reportagem. Então, galera, o que aconteceu aí foi isso, né? O ônibus aí tentou desviar de um veículo e acabou acontecendo esse tipo de coisa, né? Tá complicado. Aí depois, aí, só os profissionais que são responsáveis, às vezes, o pessoal julga ele, né? Então, a situação é bem complicada, né? Olha, difícil. Caso de pé de breca aí, eu, sinceramente, eu não tiro, não. Se eu tiver na condição de entrar um veículo pequeno, não tiro. Antes de 5 do que 17. A gente tenta não bater, mas se acontecer e não tiver jeito, é complicado, cara. É complicado. Bom, uma informação que me chegou rapidinho aqui também, galera, é a respeito aí da Real Maia. Quero agradecer a minha fonte que me mandou este vídeo, né? Onde aparece aí um ônibus da empresa pegando fogo. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô achando que foi... O que aconteceu aqui com o ônibus da Real Maia. Eu acho que o que aconteceu aqui, galera, foi o seguinte, né? Pelo que dá pra entender aí, parece que a roda começou a pegar fogo, provavelmente virou S, né? Aí a roda trava, acontece o superaquecimento. E é onde aí o veículo acaba se incendiando, pessoal. Olha, é uma situação assim, bem complicada, né? Vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Então, vamos lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Estou no meu Sony Vegas, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui. Pra gente dar uma olhada. Olha só, né? O ônibus pegando fogo. Pelo que dá pra ver, tá pegando fogo na roda, né? Provavelmente aí foi faixa presa. E agora? O motorista não percebeu, andou com o carro, o freio... Aí esquenta a zona, a campana, vai pro palo. E aí, tá feito, pega o colher. E aí dá esse tipo de coisa aqui, né? Bem complicado. Nossa, vai pegar o ônibus todo. Não é só que isso vai ser difícil, né? Complicado, galera. Bem complicado. Bom, então é isso aí, pessoal. Um vídeo bem rápido pra vocês, né? Um vídeo aí bem rápido, né? Que eu queria trazer pra vocês. Lembrando a todos que eu vou evitar de fazer lives relacionadas a notícias, tá? Vou fazer lives assim quando eu estiver trazendo algum... Comentar alguma coisa com vocês. Ou quando trazer algum convidado aqui no canal. Beleza? Então, os vídeos aí vão ser gravados em formato de notícia agora e pra vocês. Até porque eu tô em casa agora, né? Tô tendo mais tempo aí, né? E é isso aí. Galera, fiquem com Deus. Forte abraço. Até mais. E eu fui. Fui. Fui.